Praticamente todos os meses são promovidas campanhas de saúde temáticas para alertar a população sobre a necessidade de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Mas talvez a iniciativa de maior destaque seja a campanha Outubro Rosa, que visa a conscientização das mulheres a respeito da importância da detecção precoce do câncer de mama. Em Vardinha, a inauguração de um ensaio fotográfico deu início ao mês de cuidados pela vida. O diagnóstico de câncer foi um grande susto e um divisor de águas na vida de Sueli. Agora, após dois anos, passa pelo tratamento oncológico focada na recuperação. Receber uma notícia dessa nem sempre é fácil, né? Mas eu acredito que tudo que acontece na vida da gente, né, vem para nos ensinar alguma coisa. Então, assim, hoje eu estou em tratamento, né, tive uma reincidiva da doença, estou em tratamento e acredito que a minha cura está chegando. Tenho muita fé em Deus, sei que isso logo vai acontecer. Para mim, hoje, estar aqui, participar de uma campanha dessa é muito bacana, né, porque valoriza a importância da mulher, né, que a mulher mesmo, numa fase tão difícil da vida, né, a gente não perde a nossa feminilidade. Essa exposição, ela vem retratar a beleza de cada paciente, mas ela vem, principalmente, trazer a conscientização com o se cuidar, se tocar e, principalmente, o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, ele salva, ele traz a cura. Ninguém quer um diagnóstico, mas a partir do momento que você receber o diagnóstico, você precisa enfrentar a doença com leveza. E o nosso trabalho é exatamente esse, trazer essa leveza, ver que por trás da doença existem corações, vidas, famílias, histórias e, principalmente, o empoderamento, essa força, essa luta, sabe, e poder mostrar para as pessoas que com família unida, com uma rede de amigos e com consciência do tratamento, sabe, você consegue passar por ele de uma forma mais leve, porque o câncer não é uma sentença de morte. Nayara está em fase final de tratamento e comenta que a fé e o amor da família e amigos contribuíram, e muito, para o enfrentamento ao câncer. O câncer, ele é revertido de vários tabus, né? As pessoas, quando elas falam câncer, a primeira palavra que vem na mente é a morte. E a gente tem que se reinventar, a gente tem que se reencontrar nesse momento que não é fácil. Ninguém deseja ter um câncer, ninguém deseja ter esse diagnóstico. E é o diagnóstico que salva nossas vidas. Mas você pode escolher a forma como você vai passar por ele. E a forma como você decide passar por ele é o momento crucial, né? Eu fiz um tratamento de um câncer de mama, fiz cirurgia, fiz radioterapia, fiz quimioterapia, estava na fase da imunoterapia. Descobri um novo câncer, uma nova batalha, uma nova luta. E estamos aí, novamente, com essa luta, tratando, acreditando, porque tem que ter fé, acreditar no processo e agradecer todos os dias por você ter um diagnóstico, por você ter oportunidade de fazer um tratamento. Porque várias pessoas passam por esse momento e não tem sequer condições de lidicidade, de localização, de medicina, de fazer um tratamento. Então, é se reenificar e sorrir sempre para a vida, porque chorar e sorrir tem o mesmo esforço. A diferença é que, se eu sorrir, a vida fica mais leve. Se eu chorar, ela vai me causar rugas. Como parte da campanha Outubro Rosa, um ensaio fotográfico, o câncer não transformou-me em essência, apresenta a força, a beleza e a resiliência destas mulheres poderosas. A gente fica com um pouquinho de receio no começo, né? Mas o pessoal deixou a gente muito à vontade, né? Sempre ressaltando a importância do trabalho, né? De ajudar também outras pessoas. E acabou que no final ficou um trabalho lindo. Nós decidimos fazer em forma de banner. Escolhemos locais alegres, coloridos, locais públicos. Não usamos nenhum lugar assim preparado, vamos dizer. Foi o mais natural possível para que cada uma delas pudesse contar a sua história, a sua superação. Tem modelos aqui que ainda estão em tratamento, outras já se consideram curadas. Então, a intenção é de trazer mesmo essa história e essa forma de enfrentar a doença de uma forma mais leve. Eu acredito no processo de cura. Eu estou no processo de cura, estou no caminho da cura. Eu ainda estou num tratamento. Mas a cura, ela é diária. Quando a gente fala de cura, não é só da cura medicinal, da cura do câncer. É na cura de todos os sentidos da nossa vida. É a cura de entender que as coisas na vida tem um propósito, tem o seu tempo. E que nem sempre tudo depende de nós, que nós não temos o comando de tudo, né? E cada dia ir vivendo como se fosse o único. E é assim para todas as pessoas, independente de qualquer diagnóstico. Viver um dia de cada vez, aproveitar as pequenas riquezas diárias. A exposição O Câncer Não Transformou-me em Essência será apresentada em diversos locais durante o mês de outubro. A programação da campanha ainda conta com diversas atividades que serão devidamente noticiadas ao longo dos próximos dias.